A Cabeça doendo A Bebida com saudade não combina Virei assim por hora a sua esquina Na capotar de vez na sua cama Seu jugo novamente me venceu É fácil usar quem ama e já bebeu Quem sai a próxima e que essa já deu Que usa o seu coração e não o meu Rá, se eu se lembro O quarto não é estranho A Cabeça doendo O que é que eu tô rumando O que é que eu tô fazendo Foi usado de novo Isso eu já tô sabendo Até onde eu me lembro da noite Tava bem até você ligar Inventou mais uma desculpa Daquelas que só você sabe usar E o trouxa foi coletor A Bebida com saudade não combina Virei assim por hora a sua esquina Na capotar de vez na sua cama Seu jugo novamente me venceu É fácil usar quem ama e já bebeu Quem sai a próxima e que essa já deu E usa o seu coração e não o meu E o... E o... E o...